Uma imigrante paraguaia que mora em Londrina, trava uma luta para ter o direito de viver com os filhos aqui no Brasil. O pai das crianças é colombiano e não permite a vinda dos meninos. O que preocupa é que os pequenos serão vítimas de violência. Solândia é paraguaia e morava no Brasil. Há seis anos conheceu o ex-companheiro pela internet. Ele mora na Colômbia, em uma propriedade rural em Santa Marta, a 935 quilômetros de Bogotá. Os dois iniciaram um relacionamento e decidiram morar juntos. Tiveram dois filhos, Axel, de seis anos, e Sirã, de três. Fui conhecer ele lá na Colômbia e já passamos a morar junto e de junto. O relacionamento teria sido marcado por abuso psicológico e privações. Ela seria ameaçada constantemente. Solândia decidiu se separar. Foi parar em uma casa-refúgio em Bogotá com as crianças. Sem trabalho e condições de se manter sozinha, decidiu voltar para o Brasil, mas não conseguiu autorização do marido para levar as crianças. Ele não me deu, não quis me dar e falou para mim que eu ia sofrer muito ainda longe das crianças, mas ele não ia deixar eu trazer as crianças. Solândia chegou em janeiro no Brasil. A última vez que conseguiu falar com os filhos foi em março. Depois, não teve mais notícias. O marido teria cortado o contato depois que ela se recusou a mandar dinheiro. Ela ainda teria sido ameaçada por um primo dele. Nos últimos dias, Solândia recebeu ligações de conhecidos que residem na Colômbia. Eles teriam informado que o ex-companheiro dela está com outra mulher que estaria maltratando e agredindo as crianças. Solândia ficou desesperada. Os vizinhos de lá que me falam que a mulher do pai das crianças está batendo nas crianças e bate muito. Falou que ia para mim fazer as coisas mais rápido, ver como fazer para tirar de lá as crianças antes que aconteça algo mais grave. Ela pediu ajuda ao Conselho Tutelar, que orientou a procurar a Defensoria Pública da União. A última vez que conseguiu falar com o órgão foi em 18 de outubro. Depois disso, não teve mais informações. Uma mulher que me ajuda lá na Colômbia, que é da assistência social lá, ela falou para mim, não manda dinheiro, porque esse dinheiro não vai ser para as crianças, vai ser para ele. Aí foi que eu não mandei. Falei, não, então eu não vou mandar. Aí ele falou bem assim, não, então eu vou tirar, você não vai ver mais as crianças. Aí foi que eu não vi mais. Não vi mais eles. Porque uma mãe saber que o filho está lá sendo espancado todos os dias, vai ficar de braços cruzados, não tem como.